Dois pilotos goianos unem forças aqui no autódromo da capital de Goiás. Campeão de 82, Alencar Júnior é a maior referência e inspiração para Rafael Teixeira, que retorna ao grid da maior categoria do automobilismo brasileiro. Algumas gerações dividem esses dois pilotos, mas os dois são conterrâneos, são pilotos goianienses. Estou aqui com Alencar Júnior, que recebeu uma homenagem aqui, né Alencar? E vai dar umas dicas para o Rafael. O Rafael nem sei se precisa de dicas, né? Hoje ele está muito rápido, está correndo em várias categorias, o talento dele não tem como... O máximo que eu posso falar é anda mais rápido, acelera mais. Fora disso, mais nada. Alencar, com muita honra que a Vicar passe essa placa para você e te dar parabéns por toda a sua história. É inspirador, é inspirador para mim e eu estou aqui em nome dele, do Justino, de todos os outros goianos que passaram pela categoria e buscando incentivar novas pessoas, né? Porque nisso a gente fomenta o automobilismo local, fomenta todo o ecossistema do automobilismo brasileiro e goiano. A gente gostaria de saber, Alencar, como é que era a Stock Car na época dos Opalões? Você que teve na primeira corrida da Stock Car. Hoje até é um pouco mais difícil porque os carros têm o mesmo motor, naquela época não tinha. Os carros mudaram muito, a competitividade e a categoria dos pilotos não mudou em nada, né? Desde a primeira corrida só tinha fera e continuou fera durante 40 anos. Então a mesma dificuldade que nós tivemos lá atrás eu acho que eles têm hoje. Inclusive você foi o primeiro vencedor aqui em Goiânia na Stock Car. É, sim, eu fui o primeiro, né? Eu fui o primeiro, assim, quando eu saí de Goiânia, eu fui a primeira pole que eu fiz, fui eu, a segunda foi, com todo autódromo que eu fui, eu consegui ser pole ou volta mais rápida ou ganhar aí corrida. Toda essa história do Alencar fez com que ele se tornasse referência para o Rafael. Rafael, conta um pouquinho dessa relação de observar um campeão conterrâneo seu e seguir os passos dele. Me inspiro bastante nele, claro. É uma história vencedora. Quem puder eu pudesse repetir números tão expressivos como ele. Foi bem marcante. Como é que era a relação de vocês com o público, do público com a categoria? Olha, era tão grande, era tão gigante, tinha 40, 50, 60 mil pessoas para ver a corrida. E quando era de duas baterias, que meu carro quebrava na primeira bateria, esvaziava o autódromo. Os caras ficavam assim, não, vai ter mais uma bateria, vai ter mais outra corrida. O povo ia embora. Rafael, lembrando que você vai fazer a sua estreia de fato aqui em Goiânia, porque ano passado você acabou não correndo. Aproveita então que a gente está com o Alencar aqui. A gente sabe da relação de vocês, mas tem alguma pergunta para ele, alguma ajuda? Eu queria saber qual é o conselho dele para esse final de semana. Já acompanhou aí os primeiros treinos. Alguma dica valiosa para quem sabe largar entre os 15 ali? Fala aí. Esse autódromo aqui é só observar. Ele é um autódromo de baixa velocidade e de muito arranque. Ele tem mil metros de reta, mas ele tem 2.800 de miolo, que você tem que curvar e sair rápido. Então qualquer carro que você tiver, que tem uma saída de curva muito boa, eu acho que aí tem uma vantagem muito grande para qualquer piloto. É isso aí, vamos para cima. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês dessa grande fera do automobilismo de Goiânia brasileiro. Foi uma ótima notícia que você já deu para ele no começo, que o público de Goiânia gosta de ver goianiense na pista. É isso que a gente vai ver nesse fim de semana de rodada dupla. Fiquem ligados! Fiquem ligados! Obrigado.